Ae, pô, já garantimos a janta. Maravilha. Uh, rapaz, o que que temos aqui? Fala aí, cabalada de faro-feira, jogador de free fire, vocês estão em Superbastaria Chique, então, certo, eu acho que já mais um dia de GTA V, né, porque vocês adoraram o vídeo do Fusca, né, então, já que todo mundo gosta, então vamos trazer mais, né. Bom, já estou aqui com o famoso Jeep Willys, né, que ele está como, não sei o nome dele aqui, Vep de Wink, já tinha até esquecido. Mas, enfim, esse aqui é o Vep de Wink, ou mais conhecido como Jeep Willys, é um clássico, assim, da, por assim dizer, do automobilismo militar, né, que surgiu principalmente por causa daqueles bagageiros das motos, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas eles precisavam, basicamente, substituir aquilo, só que transformar em melhor, só que tinha vários requisitos que o exército, ele queria, né, o exército americano, no caso, que precisavam ser cumpridas, né, tipo, de 590, até no máximo 590 quilos, de transporte pra, no mínimo, 3 pessoas, 4x4, coisa e tal. E existiu vários, é, várias empresas, né, que foram cogitadas pra fazer, acho que, se não me engano, era cerca de 115, é, empresas, é, fabricantes de, de automóveis, que foram cogitadas pra fazer, né, só que aí, apenas 3 se caram, né, que é, foi a, a Willys, a, a, a Ford, e mais uma lá, que eu, eu não lembro o nome agora, eu vou estar colocando aí na, na edição mesmo, mas, enfim, eram, eram essas 3 principais aí, e essa que eu não lembro o nome, ela, foi a primeira a apresentar um protótipo, né, ela apresentou um protótipo, só que eles não estavam muito, é, de acordo com o que o exército queria, né, e aí, isso deu mais tempo pra, tanto a Willys, quanto a Ford, é, planejarem mais, melhor seus projetos, e aí, ficou o nome de Willys, né, ficou o, 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 o Jeep com a marca da, com a marca Willys, né, e, aí surgiu esse carro aqui, cara, eu não acreditava pensar que esse carrinho aqui, ele tem 590 quilos só, 590, cara, isso aqui, cara, se você pega um carro de hoje em dia, ele pesa o dobro do que isso, mas olha só como ele é bonitinho, cara, e, cara, é o, é o Jeep Willys, assim, de cor salteado, a única coisa que muda é a grade, né, mas vamos ver o que que dá pra fazer aqui com essa criança, vamos lá, eu não pretendo deixar ele nem o pouco original, eu, tudo que puder mudar aqui, eu vou mudar, vamos lá, blindagem, 100%, lataria, kit original, arranca tudo, né, é, kit de reconhecimento, o que a gente ganha aqui, não muda quase nada, praticamente, a gente ganha o que, ganha um galão aqui, ganha umas caixinhas ali atrás, mas, mano, não muda nada, ó, aí, ganha umas antenas também, fora isso, não muda nada, beleza, hein, kit de suprimento, beleza, ganha mais 2 galões de combustível, ganha mais um monte de coisa aqui, um monte de alforge, cara, mas, sinceramente, isso aqui não muda quase nada, mas como eu adiciono alguns detalhes, a gente tá com grana, vamos gastar então, né, vamos lá, freios de corrida, quebra-mata, aqui que são elas, lá, rino, rino primária, curvado, curvado primária, triplo curvado, curvado primária, estreito, estreito primária, largo, largo primária, cara, te falar que esses aqui eu não gostei nem um pouco, tá parecendo que ele tá de óculos, esse aqui, não curti muito não, esse aqui é interessante, acho que se pau eu vou botar ele, vamos ver, tem esse daqui também, mas esse aqui eu achei meio simples, esse aqui é horroroso, eu acho que eu vou botar esse daqui, porque vocês sabem como é que eu gosto de luz, né, então, vamos lá, para-choque, dianteiro, vamos lá, corda de reboque, tá, arxote, pra que que serve isso, eu não tenho a mínima ideia, acho que esse pau deve ser pra amarrar alguma coisa assim, sei lá, kit de sobrevivência, tá, o que que muda, ah tá, tem uma picareta e uma machada aqui, trilha, esse trilha é bacaninha, crux, trilha extremo e protetor, acho que eu vou de protetor, hein, protetor é bacana, vamos lá, para-choque traseiro, trilha e protetor, vamos protetor também, vamos lá, motor, esse é o nível 4, escapamento de rua, ó, de rua, interessante, tem a ponteira cromada, cromado, é isso aqui, tá parecendo cano de moto, titânio, trilha, esses dois aqui tá parecendo lombriga, aqueles verme que a gente tira da barriga, pois é, cara, acho que eu vou botar esse de rua mesmo, o mais bonitinho que tem, para lá, mano, blackout, não sei que que é parada é essa aqui, sei lá, parece que pode botar luz, alguma coisa do tipo, não sei, munição, maneiro, e suprimento, vamos pôr, ah, vamos pôr um suprimento, vai, vai, cara, a grade do radiador, ah, não, coisa horrorosa, mano, aqui, pô, achei, essa aqui, ó, a grade original do Jeep Willys, ela é em pé, né, você pode ver que aqui a original é deitada, o do Jeep Willys original é em pé, pá, que show, mano, vou botar essa aqui, dane-se, papapá farol, vamos ver, redonda, hum, interessante, tem embutida, viseira, blackout, mano, ele tá triste, velho, aí, foi pra guerra, né, jovem, olha lá, protetor e trilha, tá triste de novo, vamos ver, eu gostei ou da viseira ou do embutido, você vê que essa redonda também é legal, acho que eu vou pôr essa redonda, tapou, Stinger, tá, aqui que muda, ah, tá, tem um, sei lá que parada é essa, saída de ar dupla, maneiro, Stinger ventilado, Power Bulge, Kit of Road, ah, tá aí, tira a espada lá do bota em cima e o soporte pra pinhão, não, tô horrorosa, não, 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 cara, vou pôr, cala lá, pô, essa é a Power Bulge aqui, buzina, sei lá, velho, bota, já sim, cari, exatamente, lá com o caráter, nunca uso buzina, até porque eu não sei qual que é o botão que faz a buzina, mas enfim, não vou botar nenhum no carro off-road, pode esquecer, aqui tem umas estampas, vamos ver, camuflagem básica, camuflagem zancudo, spray, 3 cores, areia nos 90, moderna de 5 cores, teatro árido, essas camuflagens de inverno eu acho lindas demais, guerreiro urbano, ah, essas aqui tá tudo travada, é, depois dá uma olhada com o menu lá, vamos lá, contorno terrestre, contorno naval, camuflagem deserto, 3D digital, geométrico, arsenal dourado, Patriot, olha, que legal, Patriot é da hora, estrela, nossa, velho, cara, isso aqui é um clássico, velho, isso aqui é um clássico demais, mano, clássico é clássico, velho, na moral, olha isso, aí tem esse camuflagem, mas não, 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 vou botar estrela mesmo, cara, isso aqui é clássico do Jeep Willys, você pega foto de Jeep Willys aí, ele sempre aparece com essa estrela no capô, é ela mesmo, não quero nem saber, placa, vai lá, bota marão no preto, não é aí não, olha lá, pintura, eu já até sei que cor eu vou botar, aqui, pô, tem que ser essas cores aqui, ó, não, isso aqui não, pô, tem que ser daqui pra baixo, ó, aqui provavelmente, cara, deserto, cara, não tem outra opção, é deserto, é isso aí, vamos lá, teto, holofote de teto, bota, não tem problema não, suspensão, eu vou rebaixar um Jeep, né, gente, faça o meu favor, turbo, pode pá, fototransmissão, pode pá também, vamos ver, rodas, tipo de roda, vamos ver, off-road, né, então, pô, vamos ver, rider, muslinger, já gostei dessa rider, muslinger, neves, camgormi, amazon, aqui é challenger, finibasher, 5 star, rockcrawler, milspect stely, até aqui as rodas cromadas, mano, olha o preço dessas rodas cromadas, velho, na moral, caro pra cacete, mas beleza, cara, sinceramente, o que eu mais gostei foi a rider, velho, na moral, e cromada não combina, né, vamos combinar, agora tem que achar uma coisa que combine, né, vamos ver, azul, não, esse verde oliva aqui, olha, olha, tem deserto aqui também, legal, também esse terra escura também ficou legal, hein, acho que eu vou botar esse mesmo, terra escura, pneu, vamos lá, saindo do pneu, personalizado, ele orelha do pneu, ele já veio a prova de bala, interessante, massa de pneu, saga branca mesmo, vai, patriota, não, beleza, opa, o que mais que temos aqui, acabou, né, acabou, cada jala o monstro, aí sim, pô, boa, ó, ficou legal, ficou legal, até que ele ficou fortinho, ele era um lixo de aceleração, pelo menos agora tá mais irado, ó, maneiro, vamos ver aqui dentro, é bem simples, né, vamos dar uma parada aqui pra analisar ele, é bem simples mesmo, ó, vamos ver, ah, é melhor, melhor pegar a câmera de celular mesmo, ah, maneiro, vamos ver aqui, é bem simplão, ó, não muda muita coisa não, é bem coisa de militar, meu irmão, tem um, ah, é um rádio isso daqui, interessante, aí tem três, três câmbio, sei lá, aí tem aqui embreagem, acelerador, freio, aí tem os relógios ali, né, provavelmente um rádio ali na frente, interessante, maneiro, legal, vamos lá então, agora cês tá ligado porque eu vim aqui, né, é isso aí, já vira o carro off-road andando na estrada? Não, nem eu, pois é, vamos lá, vamos ver se tu tem força, rapá, esqueci de ver se ele é 4x4 também, né, vamos ver, eu tô ferro, ó, valeu, cuzão, meu vacilão, irmão, vamos ver se ele é 4x4, vamos ver, será que derruba? Vamos ver, é, eu não sei se ele é 4x4 não, mas ele não é tração de janteira, né, ah, ele é 4x4 sim, olha lá, é que a roda não tá girando, mas é 4x4 mesmo, maneiro, beleza, vamos lá, me mostra do que é capaz, uma vez tu der dos bons, vamos lá, fechou, opa, 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 fechou, maravilha, nossa, tá tranquilo, tá favorável, fechou, nossa senhora, para lá, Willis, uma coisa que eu esqueci de ver, será que esses faroletes acendem? Vamos ver, acho que é o H, não, é o H, olha, acende, legal, maneiro, acende, beleza, depois ainda vai dar um rolê de noite, ó, drift de jipe, fi, já viu isso alguma vez? Né, eu, fala coiote, esse coiote é de boa, esse coiote é legal, esse coiote eles não te atacam, agora o puma, fi, o puma você pode sentar o sarrafo, não tô nem não, ó, até que ele desenvolve bem, opa, é, só não tem freio também, igual o, igual o Fusca, vamos lá, opa, fechou, ah, ele é bacaninha até, assim, ele não é irado igual o Fusca, porque o Fusca é diversão garantida, né, mas esse aqui, vamos lá, é, ali tem o mar, né, o mar, ó o Voodoo aí, eu adoro esse carro, vamos lá, tenta dar uma esticada aqui pra ver quanto que ele pega, mais ou menos, 100 por hora, 106, ou 115, lá, 120, vamos lá, acho que ele não deve pegar muito mais que isso, é, 125, nossa, é, agora na areia já era, tchau, cacto, é, vamos lá, vamos lá, é, na areia até que ele desenvolve bem, apesar de não pegar tanta velocidade quanto no asfalto, né, mas, pra areia, carro de trilha, pá, interessante até, vamos lá, boa, tá, voltamos pra estrada, olha, ali já tá a rodovia, beleza, vamos tentar ir, vamos tentar ir pra lá, opa, opa, Drift King, rapá, lá, beleza, chegamos na outra estrada, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá, 110, 111, 12, 13, 14, vai subindo, vamos ver se ele pega mais do que 120, tem que agora tomando uma subida também, né, mas agora vai entrar numa descida, acho que ele desenvolve mais, vamos lá, nossa, 126, tá desenvolvendo, será que chega a 130? vamos lá, 128, 128 foi o máximo, acho que mais do que isso ele não pega não, vamos lá, e aí, é, aqui entrando numa, numa subida, né, aqui não vai desenvolver mesmo, vamos lá, tá curtindo aí, Trevor? é, pelo jeito não, né, jovem, tá curtindo bastante? tá curtindo? é, pelo jeito não, né, vamos lá, tá, aqui tem mais uma descida, vamos ver, 28, 29, 130, pô, olha lá, 32, 33, 34, 35, e vai embora, fio, vamos embora, decidi gostosa, 140, 140, 140? não, 139, que beleza, hein, mané, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, não pega mais de 140, pistoleio, vacilão, não pega mais de 140, ei, polícia, não pega mais de 140, o que você acha disso, hein? ah, miséria, nossa, de braudinho, ae, polícia, firmão, adiós, nossa senhora, pitadinha da região, não tinha nada a ver com a cocada, metade, beleza, beleza, por enquanto eu tô tranquilo, mandar um Drift King, show, ah, droga, errou, ligou o rádio, caraca, beleza, beleza, pô, mas aí vocês também estão de sacanagem, né, nossa, também tô pesco demais, vamos descer, vamos lá, ih, rapaz, uh, bora, bora, maravilha, ih, rapaz, tem a mureta, a mureta, caraca, eita, ferro, vai aonde, filha, ai, meu pai, eu não gosto de andar com a, ah, miséria, explodiu onde, nem sei, não quero saber, pô, menor, como é que não pegou, velho, opa, opa, vira, 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 miséria, uh, dois por um real, mané, aí sim, menos um, fechou, nem sei pra onde que eu tô vindo, mas beleza, vou parar dessa aqui, sei lá, velho, eu só tô seguindo fluxo, oh, vacilão, caraca, mas a galera gosta de corvete aqui, meu, na moral, ó, não gosta de corvete, tem que ser família militar, calma, olha, velho, três corvete juntinho, tem que ser família militar, pô, corvete é inútil, pra não falar outra coisa, beleza, pulou, olê, eita fé, o que que tá pegando aqui, vai meu pai, vamos, 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 ferrou, ferrou, menos um, rapaz, olê, até mais, e rapaz, se o Drunk falou, vamos seguir o fluxo, vamos embora, tem mais um vidro de frente, tinha nada a ver com a, eita fé, nossa, 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 ai, fechou, fechou, vambora, 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 ah, meu pai, travou, ai meu Deus, é, tô ferro, mais um espulgando, vambora, 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 vambu, 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 Bora, bora, bora Tá morrendo, família Não, vambora Ah, meu pai, ele não anda mais Menos um Vou acabar com a polícia de Los Santos Meu Deus do céu Não anda mais Cara, qual é, véi Pô, mó vacilo, hein Pô, não gostei, não gostei Mó vacilo Ele não começou a andar mais, véi Ele não andava mais, pô Chateei, meu Pô, não pegava mais de 30 por hora, véi Que sacanagem, véi Veja abaixo dos looks semanais Sei de nada, rapaz Ah, mano, que vacilo, véi Pior que eu nem sei se eu peguei 5 estrelas Que sacanagem, mané Mó vacilo, hein Mó vacilo, não gostei Esse belé tá bonito, me empresta Obrigado Você é uma pessoa muito gentil Vamo lá buscar o nosso jeep Ah, mano Que sacanagem, véi Ele não começava a andar mais Caraca Mano, só pra você ter noção O belé Que no caso é que é o tornado Esse carro é aberto Uma barca que não anda E ele anda mais que o jeep Vê se pode Olha isso, véi A aceleração dele é muito melhor Que que é isso Eu só queria entender Por que que tá lagando tanto, véi Olha isso Tá bom, tá bom Aí, polícia Eu tenho um belé aqui pra vocês Vocês me dão de volta o meu jeep? Então Graticido Mas por que que o meu duque tá aqui? Enfim Olha ele aqui, família Bonitão Olha lá Que coisa menina Mano, por que que tá travando, véi? Vai entender Eu acho que Acho que não o jogo Aguentou tanta explosão assim Oi, polícia Tudo bem, polícia Tudo bom com você? Hein? E aí? O que que pegou aqui, hein? Oi, polícia Já tá imaginada É legal que eu falei que ia dar rolê de noite Sendo que não fico Ih, rapaz Tô travando um monte Mano, tá fazendo o que, jovem? Meu Deus do céu Não dá pra jogar assim, não Mano, olha isso, véi O jeep não consegue pegar a polícia, véi Vamos, vamos Opa E aí? Ó Não, eu só termino esse vídeo quando eu matar aquela polícia Não sai daqui sem antes acontecer isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acelera, Jesus Oi, tudo bem? Tchau Uh, beleza Bom, mas esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou já deixa o like Se acha que mais alguém pode gostar Compartilizar Me siga no canal Se quiser continuar assistindo Deixa aí no comentário Outros calços que vocês querem que eu traga Que eu traga aí com o maior prazer Enquanto eu estiver curtindo vocês também Então não tem por que trazer Então é isso aí Quarentena nós temos que trabalhar Falou